Porque nós somos essa diversidade, né? E as pessoas ficam com aquele velho preconceito, que é mais velho que eu, já sou velha, e tô a vida inteira ouvindo, ouvindo a mesma coisa. Só tratando as pessoas da cintura pra baixo, né? Quer dizer, é homem, mulher, é gay, é lésbica, quer dizer, gente, nós somos alma. Isso aqui é um, né? Moral não tá no meio das pernas. A moral tá na alma, pô. E é isso que a gente procura, aquela frase que eu falei há pouco pra vocês. Sófocles, na Grécia, 500 anos antes de Cristo. O amor é invencível nas batalhas.